Legendado por Paulo Montenegro Buscando um celular que vá além do básico mas que não seja um intermediário caro, temos duas opções para você o Redmi 9 da Xiaomi e o Galaxy A21s da Samsung. Qual é melhor? É isso que esse comparativo vai te ajudar a descobrir. Os dois foram lançados na primeira metade de 2020 e são do mesmo tamanho e possuem peso similar. Se busca a melhor qualidade de construção, então, tanto faz qual for escolher, já que ambos são feitos de plástico. O diferencial do Redmi está na proteção Gorilla Glass 3 para a tela. O Galaxy tem acabamento brilhante com efeito cromático que passa modernidade e o entalhe em formato de furo é mais atual que o de gota do seu rival. Já o Xiaomi aparenta ser mais simples, porém, a textura na traseira torna o aparelho menos escorregadio, o que é bom já que estamos falando de celular grande. Além disso, vem com capinha de silicone na caixa. A posição das câmeras é diferente – elas ficam no canto esquerdo em layout de L no Galaxy e organizadas verticalmente na parte central do Redmi. Há biometria na traseira dos dois, o sensor é maior no A21s, mas demora um pouco mais para reconhecer a sua digital. O Redmi 9 pode ser encontrado com NFC, mas a versão oficialmente vendida por aqui não traz tal tecnologia. Porém, ele tem de vantagem contar com emissor infravermelho, o que o torna mais completo que o rival da Samsung. Iniciamos então dando um ponto para o Redmi. Em tela temos uma disputa mais acirrada – ambos possuem painel LCD, porém, o Redmi aposta em resolução mais alta. E o Galaxy vence em brilho. Usar o Redmi 9 fora de casa será frustrante, especialmente em dias ensolarados. Por outro lado, a sua tela apresenta contraste superior, o que torna a imagem mais vívida. Nenhum entrega uma boa calibração nativa – ambos tendem para tons frios em excesso, o que deixa o branco meio azulado. É possível alterar a calibração das cores nas configurações da tela para minimizar esse problema. A parte sonora decepciona em ambos – há apenas uma saída de som ao lado da porta USB, sendo um pouco mais potente no Redmi, porém, apresenta maior distorção quando está no máximo. Os dois pecam por falta de graves, com o Galaxy A21s exagerando nos agudos e o da Xiaomi nos médios. O Galaxy vem com fone de ouvido, o mesmo acessório dos demais irmãos da linha A. É um fone bem simples e que não serve muito para ter uma boa experiência com músicas, mas é melhor do que o Redmi 9, que não vem com nenhum na caixa. Como nenhum se destaca em multimídia, damos um ponto a cada em tela e som. One UI ou MIUI? Qual versão modificada do Android você prefere? As duas oferecem muitos recursos além do sistema padrão, com cada uma tendo as suas vantagens. No caso do Redmi 9, você terá a rádio FM, que funciona sem precisar de fone de ouvido, e o infravermelho para controlar eletrônicos na sua casa. O Galaxy A21s, por seu lado, foca mais na experiência multitarefas e apresenta melhor fluidez no uso com vários aplicativos ao mesmo tempo. A Samsung vem dando melhor suporte do que a Xiaomi, então, espere ver o Android 11 antes no Galaxy. E temos aqui então mais um empate. A Xiaomi vem apostando no hardware da MediaTek em seus celulares de entrada e intermediários. E aqui no Redmi 9 temos o Helio G80. A Samsung, por outro lado, vem apostando em seu próprio hardware e no Galaxy A21s encontramos o Exynos 850, um dos lançamentos mais recentes da coreana. Qual dos dois é melhor? Bom, depende. O A21s entrega melhor desempenho no gerenciamento do multitarefas. O Redmi é até um pouco mais rápido para carregar o conteúdo dos aplicativos pela primeira vez, mas acaba matando tudo em segundo plano para economizar bateria. Já em benchmarks, vemos o oposto, com o chip da MediaTek alcançando 70 mil pontos a mais no AnTuTu. E em jogos? Quem leva a melhor? Temos a mesma GPU Mali G52, porém, ela trabalha com velocidade mais alta no Redmi para suportar a tela Full HD. E na prática, temos desempenho parecido nos jogos. O bacana do Redmi é que é possível medir o FPS nos games com o aplicativo Game Turbo, mas a Samsung também oferece alguns ajustes para jogos. Damos um ponto a cada também em desempenho. Será que teremos mais um empate? Bem, se você levar em consideração que os dois contam com bateria de 5.000 mAh, já deve imaginar que também vão empatar em autonomia. É aqui onde o jogo começa a mudar e o Galaxy leva a vitória por entregar duração 30% superior. Como isso é possível? A tela de menor resolução ajuda bastante e o processo de fabricação mais avançado do Exynos também contribuiu para um baixo consumo de energia. A parte mais decepcionante do Redmi é ter que recarregar uma bateria tão grande com um carregador fraco de apenas 10 watts. A Samsung foi mais generosa e o carregador mais potente do A21s faz com que ele demore quase uma hora a menos na tomada. Assim, damos um ponto duplo ao Galaxy. Cada aparelho traz quatro câmeras na traseira com os mesmos tipos de lentes, incluindo ultrawide, macro e um para desfoque de fundo. O Galaxy tem o sensor mais avançado com 48 MP que consegue registrar fotos mais nítidas. A Xiaomi caprichou na ultrawide do Redmi 9, que captura melhores fotos em cenários iluminados, porém, o Galaxy tem maior abertura e também imagens mais amplas. Podemos dizer que os dois brigam bem em fotos tiradas em locais com iluminação ideal, mas o Redmi sofre mais à noite com baixa qualidade das texturas e ruídos mais acentuados. Qual é melhor para macros? Bom, nenhum traz foco automático nesta câmera, o que é uma pena, mas o Redmi consegue registrar imagens mais nítidas devido à resolução superior. Já a câmera de desfoque funciona melhor no A21s, apresentando menos erros com objetos e animais. O Galaxy A21s, então, leva a melhor em conjunto traseiro de câmeras. O celular da Samsung também possui resolução superior com a câmera frontal, mas, nesse caso, não temos fotos mais nítidas. Esse é um ponto que celulares mais baratos ainda pecam – registram selfies com pobreza de detalhes e muitos ruídos em locais mal iluminados. Os dois fazem um trabalho decente com desfoque de fundo, com o Galaxy sofrendo um pouco menos em fotos contra a luz. Damos, então, empate no quesito selfies. Nenhum grava vídeos em 4K. O Galaxy registra melhores filmagens e tem um foco mais ágil. Ambos apresentam tremidos devido à falta de um sistema de estabilização eficiente, mas você sofrerá menos com a ultrawide. A Samsung também leva vantagem na captura de áudio – é inaceitável o Redmi 9 capturar som apenas mono. Sendo assim, o último ponto em câmera vai para o Galaxy A21s. O Galaxy A21s chegou ao mercado nacional por R$ 2.000, o mesmo valor que a DL cobra pela versão nacional do Redmi 9. Atualmente, o celular da Samsung pode ser encontrado mais barato em ofertas e mesmo que você decida se aventurar pela versão importada do Redmi 9 no varejo nacional, ainda pagará mais caro e ficará sem a garantia de um ano. Vale a pena? Bom, damos o último ponto ao Galaxy por ter melhor custo-benefício. Se você está em dúvida entre o Galaxy A21s e o Redmi 9, já sabe qual deve comprar. O celular da Samsung normalmente sai mais barato e entrega um conjunto mais interessante. A sua bateria dura mais, mesmo que consiga segurar mais aplicativos abertos ao mesmo tempo, ele é capaz de registrar melhores fotos e vídeos, mas poderia ter uma experiência multimídia um pouco melhor. O Redmi tem seus pontos positivos, como o acabamento menos escorregadio e a capinha de brinde. Ele é um pouco melhor para jogar e tem som mais potente. O brilho baixo da tela é que pode ser um fator decisivo para alguns. Se você encontrar o Redmi 9 por R$ 200 a menos, ele pode acabar sendo uma opção mais interessante que o Galaxy A21s. E te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para os dois celulares – é só clicar nos links que estão aí abaixo. E também queremos saber qual foi a sua escolha e o motivo. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Vamos lá.